E aí galera, mais uma vez vim eu trazendo pra vocês um pouco sobre a saga mechas platinadas. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma técnica que eu ainda não fiz aqui no canal. Eu vou fazer uma técnica de mechas desfiadas, são mechas platinadas, conhecidas também como mechas primes. Mas eu vou ensinar uma técnica muito fácil, gente. A divisão que a gente vai usar vai ser a divisão de 5 seções, topo, mais lateral e 2 seções na parte de trás do cabelo. Ou da cabeça. Muito bem, vamos começar desfiando todo o cabelo, gente. A gente vai desfiar o cabelo por inteiro, fazendo mechas finas de mais ou menos 1cm. E a gente vai desfiando. Pode desfiar o cabelo inteiro, sempre em linhas retas. A gente vai desfiar o cabelo, gente. A gente vai desfiar o cabelo. I'm an east side boy, and this boy don't play. I leave mad, George drop it, nothing to say. And I'm a mad, rich kid, but nothing to pay. Sharp tongue, cut you up like a fish fillet. I'm a bird on a wire, singing songs into a fire. You can hear my screeching tire till the moment I retire. But I'm still so young, so I gotta go far. He says I should stop at the 16 miles. I'm playing up. I'm wildin' out. I'm leaning in. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now on top now. Holy on the mic when I spit, call me father. Spirit of the king, I take like my rod. Na lateral, iremos agir da mesma forma. Iremos desfiar mechas. Agora usaremos um pouco na diagonal. E a gente vai desfiar também toda a lateral, todo o cabelo. Cabelo por inteiro a gente vai desfiar da mesma forma. Gente, não tem segredo. Pra você que não tem muita habilidade com papelote, pode fazer essas mechas. Mas preste atenção. Essas mechas é pra aquela cliente que gosta de uma raiz esfumada. Que não gosta daquela raiz marcada. Ele fica bem irregular. E fica aquela raiz preta, aquele fundo preto na raiz. Fica show de bola. No topo também não há segredo. Mechas retas, desfia, por inteiro. Pra essa técnica, minha gente, usaremos o descolorante na proporção de 1 pra 2. O que seria a proporção de 1 pra 2? Iremos botar 30 gramas, ou eu vou botar 30 gramas de pó descolorante e 60 gramas de água oxigenada de 30 volumes. Pode ser da marca da preferência de vocês. Como sempre, galera. Iremos iniciar sempre pela nuca, que é a parte mais resistente do cabelo. Então, todo procedimento que envolva mecha, papelote ou coisa parecida, recomendo sempre que se inicie pela nuca. Pra realizar essa técnica, a gente vai precisar de ajuda. No caso aqui, de um assistente. Que é pra poder a gente segurar o desfiado mais pra próximo da raiz. Pra que não fique muita raiz escura. Me come to my coast, I'm an east side boy, and this boy don't play. I leave mad joys drop with nothing to say, and I'm a mad rich kid, but nothing to pay. Sharp tongue, cut you up like a fish fillet. I'm a bird on a wire, singing songs into a fire. You can hear my screeching tired till the moment I retire. But I'm still so young, so I gotta go hard. He says I should stop at the 16 bars. I'm playing up. I'm wilding out. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground, I do not jump, I move the earth down, bear witness to the genius of my sound. Muito bem minha gente, a gente vai aplicar o descolorante da raiz até a zona de transição das mechas. Tendo muito cuidado pra não pegar em cima de onde já tenha mechas. Então, como o cabelo da minha cliente gera um cabelo que posteriormente ela tenha feito um ombre hair, que é o caso dessa minha que eu estou trabalhando agora, ela já tem bastante mecha na ponta, então seria impossível eu separar as mechas. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou passando descolorante até a parte de transição. Então, eu passo da raiz até a parte de transição. Tendo muito cuidado pra não ultrapassar essa parte, porque se eu pegar em cima de onde já está descolorido, vai acontecer do cabelo ficar desgastado. Em outras palavras, emborrachado ou elástico. Essa técnica realmente ela não tem segredo. Eu vou proceder da mesma forma em todo o cabelo. Da mesma forma que eu comecei a parte de trás, eu vou proceder em todo o cabelo, gente. Não tem segredo. É uma técnica super, hiper, mega fácil. Até você que tem insegurança em trabalhar com papelote, pode fazer que vocês não vão se arrepender. É totalmente confiável. A divisão é muito simples, a aplicação é muito simples e só basta mesmo você seguir o passo a passo como você está vendo aí no vídeo. Não tem segredo nenhum. No topo da cabeça, a gente vai proceder da mesma forma. Iremos aplicar, segurar com o pente a parte desfiada. Iremos aplicar a raiz até a parte de zona de transição da mesh. Seria a parte, mais uma vez, só para relembrar, é a parte que divide a parte já descolorida com a que está a virgem. Muitos de vocês ficam me perguntando no canal qual o tempo que eu devo deixar descolorante no cabelo. Gente, isso é muito relativo. Depende de fundo de clareamento e de oxidação. Então, se você usar o X... Eu sempre uso, eu nunca uso o X de 40 para fazer mesh de papelote, porque é muito perigoso e pode haver que o cabelo acabe emborrachando um aquecimento desnecessário. Aqui, no caso, eu deixei o quê? Uns 40 minutos na parte da nuca. Aí eu vou pegar e vou repassar novamente para que não fique manchado o cabelo. Eu vou pegar aquela partezinha da zona de transição que eu deixei fora, que já estava descolorido. e vou passar um pouco de descolorante. Aqui, eu estou usando o mesmo descolorante com o cheio de 30 volumes, porque eu vou aplicar, esperar uns 5 a 10 minutos e retirar. Só mesmo para tirar alguma mancha, alguma marquinha que possa vir a ficar posteriormente. Pronto, minha gente. Eu já fui tirando e nessa técnica eu vou usar um tonalizante. Eu vou preparar uma mistura de o barra 8, 8 da vela. Tipo, uns 2 centímetros no máximo com o 8 da Yamaha. Então, é um corretor azul com uma base 8. Essa é a proporção dos dois. Eu vou misturar ele com um pouco de Ox de 10 volumes e um pouco de condicionador branco. Em seguida, eu aplicarei de forma uniforme em toda a extensão do cabelo e esperando no máximo de 5 a 10 minutos. Vai depender da cor que vocês querem deixar o cabelo. Então, vai muito de olho. Muito cuidado para não deixar o cabelo chubado. E aí, que é? E aí, que é? 6 figuras em meu back pocket E aí, que é? 1 mili em meu safe deposit E aí, que é? Que é? Que é? Eu tô trill all day E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? E aí, que é? E aí, galera. Esse é o resultado final. Espero que tenham gostado. Gente, não deixe de se inscrever em nosso canal. Compartilhem nosso canal para que a gente venha, para que a gente fique mais motivado e a cada dia possamos continuar com esse trabalho. E até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu! E aí, que é? E aí, que é? 1 dólar Don't cry to me You're a baby You're a toddler Damn, that nux In beast mode Constantly Keep them chips in heat Quite possibly The best of all time Skilled with the rhyme That's what they say Go read my biography This is where I get Real, real, real Quick nux Deeper than the sea Where the water is thick Darkness falls But I will rise Follow in my wake Or avert your eyes History is told By those who win wars Don't sleep on nux To fall through trap door Speaking from an endless mind To explore Bullets start flying Better drop to the floor I'm staying up I'm wildin' out I'm leadin' in Leadin' in Pushin' off my sneakers To the ground I do not jump I move the earth down Bear witness to The genius of my sound Born at the bottom But now I'm top down Have you ever Fell? Are you listening?